E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. Nós estamos aqui hoje com o Demícius Souza, o professor Jean Feijó, no primeiro camp da Auro, no Mariscal. Primeiro de muitos, né, professor? Se Deus quiser. E já foi um sucesso. Hoje nós estamos no segundo dia, o primeiro dia já foi animal, o segundo aí está terminando, já estamos gravando aqui à noite. E amanhã tem muito mais, né? Já foi falado bastante e a gente vai aproveitar aqui o tempo do professor para fazer umas perguntinhas para ele. Mas antes disso, quer fazer uma saudação, quer fazer um agradecimento? Na verdade, só dar boas-vindas à galera do canal. É um prazer aqui estar participando do Camp e fazer essa entrevista com você. Achei de bom. Professor? Boa noite, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por ser padrão pela oportunidade. Legal. Então vamos explorar aqui o professor e, né, botar ele aí na... Lógico que ele é uma pessoa muito conhecida, diversos campanatos, mas é sempre bom ele contar um pouco da sua história, né? Ele estava contando para nós aqui, fora da gravação, que ele começou em São Paulo com o Serginho, né? Isso. Eu comecei... comecei num projeto social que existe até hoje, né, no Comitê Bonifácio, com a B2. E com oito meses eu comecei a treinar com o Serginho nesse projeto mesmo. Anteriormente era o professor dele, né? Eu só não comecei com ele, porque o horário não coincidia. Ou seja, só dava aula à noite. E aí, desde então, desde aquele primeiro treino, eu treinei com ele até a minha faixa preta, né? Até a minha faixa preta, na verdade, até a vez que ele foi embora, né, quando ele se mudou para Curitiba. E nesse meio do caminho, eu conheci o Fábio Lugel. Eu comecei na Aliança quando era a faixa azul, era um dos TT, houve o rompimento da TT. Nós éramos muito próximos do Cobra, o Cobra escolheu a Aliança e a gente simplesmente acompanhou. E foi aí que a minha história com o Fábio começou. Então, eu tenho para mim como os meus mestres o Fábio e o Serginho. Essa entrevista está sendo gravada agora em setembro de 2019, né? E a informação que a gente tem é que o Fábio vendeu, saiu da direção da academia e tu dá aula lá, né? Isso, eu dou aula lá. Na verdade, ele vendeu uma parte dela, né? O operacional da academia, fluxo de aluno, quanto entra, quanto sai, esse controle estava tomando muito tempo do Fábio e não estava deixando ele cuidar da marca, da associação como ele gostaria. Então, ele viu no Lang a pessoa mais capacitada para dar continuidade ao legado que ele construiu. E aí o Lang hoje faz essa parte gerencial da academia, da empresa, mas com o respaldo do Fábio, né? O Fábio, sempre que a gente precisa de alguma coisa, o Fábio está ali assessorando a gente e ainda fazendo parte da academia. O Fábio está indo lá treinando com a gente, há uma semana ele se machucou, sentiu as costas, então deu uma sumidinha essa semana, mas de qualquer forma ele continua com a gente, né? Na verdade, nada muda, né? O Lang já tocava toda a academia, já dava aula, o Fábio ia lá treinar, mas já estava com o Lang tocando a academia de fato, então meio que agora se formalizou. E a gente estava falando bastante desse negócio de como é que o jiu-jitsu vai se dar, né? É uma das perguntas que eu quero lhe fazer, como é que vai acontecer, como é que é o futuro do jiu-jitsu. E o Fábio está na frente disso, né? Como um grande empresário, né? De uma grande equipe, formando um futuro. E o cara saindo da administração da academia é mais um sinal de que ele está buscando novos caminhos e é algo que a aula também está construindo, buscando, né? Com certeza, a gente se espere muito no trabalho fantástico que o Fábio faz, ele é referência no mundo do jiu-jitsu e não é à toa que a linha será contente, o sucesso que é, graças a todo o emprego dele. E o que tu acha? Por onde é que tu acha que vai chegar esse negócio todo? Cara, eu acho que, assim, o jiu-jitsu já é uma realidade que é um ofício que pode fazer qualquer pessoa ser bem sucedida. Está falando da resposta do Fábio, o monstro que é, ou os faixas pretas de outras equipes, como a Caim, com a confederação, ou os professores que tomaram conta das suas equipes. Então, aqueles que tratarem o jiu-jitsu de fato como trabalho, como profissionalismo, e fizerem as coisas da forma correta que se devem ser, acredito que tem tudo para ser um bom sucesso. Concordo, eu acho que esse é o caminho mesmo. O jiu-jitsu foi trabalhado de uma maneira a mostrar sua eficiência e conseguiu, ganhou o mundo desse jeito, mas a gente costuma falar que para chegar em um lugar diferente é preciso fazer coisa diferente. Então, eu acho que agora é o momento da comunidade do jiu-jitsu, dos professores realmente se profissionalizarem, buscarem novos rumos, mostrar outros valores que o jiu-jitsu tem para agregar, porque eu acho que esse é um grande diferencial daqui para frente. O que é eficiente já está aprovado, o que é uma arte marcial fantástica já está aprovada. Eu acho que agora a gente precisa trabalhar os outros valores e benefícios do jiu-jitsu para a gente conseguir atrair um público diferente e trazer cada vez mais gente para o mundo do jiu-jitsu. Tem uma coisa que a gente sempre fala, eu sou professor, o aluno vem em busca do jiu-jitsu, mas no final das contas ele leva muito mais para o jiu-jitsu. E conta um pouco da experiência, de repente, de algum caso, dessas pessoas que vêm para querer lutar e querer a luta em si, mas no final o cara se transforma em um ser menor. É, eu acho que um exemplo legal são as pessoas que, na verdade, é o oposto, não que elas venham já para fazer jiu-jitsu, mas as pessoas que tinham um bloqueio, tinham um grande preconceito sobre ser um praticante de jiu-jitsu, por toda a visão que tinha antigamente, e nesse esporte ela encontra a sua válvula de escape, ou a ferramenta que fez a vida dela mudar, sabe? O lugar onde ela se apela a todo o estresse no dia, o lugar onde ela cria uma nova família, ela se encontra num ambiente agradável, e aquela quebra de mentalidade antiga que ela tinha, na verdade, é o que nos preenche, sabe? A gente conseguiu mostrar para ela, com um bom trabalho, profissionalismo, um bom atendimento, que o jiu-jitsu pode sim fazer parte da vida dela, da família dela, então isso é super gratificante. A gente está cada vez mais buscando poupar tempo, fazer mais coisas em menos tempo, e o jiu-jitsu é excelente para isso, porque às vezes você procura uma atividade para relaxar, uma atividade para tratar do seu físico, mental, para conhecer pessoas, o jiu-jitsu proporciona tudo isso ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que está fazendo uma atividade física, está se trabalhando a mente, a paz estratégica, a tática, de relembrar posições, memória também, você está conhecendo, convivendo com pessoas que têm a mesma energia de luta, de garra, de buscar resultado, ou de alcançar alguma coisa, então ela proporciona muitos benefícios dentro do mundo do jiu-jitsu, fora tudo que a gente já ouviu falar, de autoestima, de autoconfiança, de controle de saúde, eu acho que cada vez que a gente para para pensar, a gente vê algo mais que o jiu-jitsu traz para a nossa vida, e faz a gente se apaixonar cada vez mais por essa área. E Dimitrios, fala para nós, não vamos tomar muito tempo, um caminhando para o final, qual é a tua perspectiva como lutador, que tu é atuante, até agora, e depois, qual é a tua vontade de jiu-jitsu, ser professor, a tua atividade, na verdade, eu dou aula desde a minha faixa azul, ajudando meus professores, cobrindo alguém que faltava, então eu estava sempre participando das aulas, e eu sempre tive essa vontade, sempre foi um interesse meu, continuo sem competir, eu acredito que fique mais uns 4, 5, ou até mais, anos competindo, mas eu acho que a parte de professor já está trilada, já está caminhada, hoje eu estou na, hoje eu ajudo o Maicon lá na academia, na Matriz, são os professores da academia, tenho uma filial em Mogi das Cruzes, junto com o Rodolfo, que é mais presente do que eu, na operação das aulas, eu ajudo com ele um pouco de longe, mas eu já faço essa, eu já venho fazendo essa segunda fase da vida do atleta, do profissional do esporte, já há um bom tempo, então eu acredito que tomar conta da minha academia, seja um processo natural, poder ajudar o Fábio nesse projeto da associação, na expansão da marca, de alguma forma, fazer parte desse outro time, é um projeto que eu tenho, e acredito que estou no caminho certo, estou dentro desse, terminando o processo correto. E tu acha que o Brasil vai conseguir segurar os professores campeões, como tu, ou vão todos embora? Cara, eu acho que sim, assim, para ser sincero, eu não me vejo indo embora, eu gosto daqui, eu vejo assim, existem muitas academias de Jiu-Jitsu, de fato, mas existe pouca qualidade, então, cara, de nove, dez academias, uma, duas, tratam o aluno iniciante como, de fato, um iniciante, e academias que têm aulas separadas, para esse grupo, eu acredito que não sabe, é uma porcentagem muito pequena, então, uma quantidade, não significa tanta coisa, se não houver o trabalho sendo feito direito. Eu acho que tem muito espaço aqui dentro, para fazer um trabalho direito, para crescer, transformar uma próxima academia, como hoje é a Matriz, como hoje a gente tem a Academia do Casca, que tem 350 alunos, só Jiu-Jitsu, eu acredito muito que tem bastante espaço, aqui no Brasil, e não me vejo indo embora com você. O senhor, dá um parecer final, aí, para a gente fazer isso. Eu acho que também o Jiu-Jitsu está começando, ainda acho que tem muito para crescer, deu uma expansão grande nos últimos anos, mas a gente vai chegar muito mais longe, e esse profissionalismo que a gente está vendo, em várias equipes e academias, acho que é referência, para que todo mundo siga, esse caminho, realmente, para a gente conseguir, cada vez mais, levar o nome do Jiu-Jitsu, e trazer mais praticantes com modalidade. Legal. Bom, é isso aí, muito obrigado, pelo seu tempo, e pelo seu tempo aí, pelo seu tempo. Jean, obrigado. Obrigado. É isso aí, pessoal, valeu.